Primeira coisa que é, tio, quando editar um vídeo, de repente a assinatura já vazou. O Arthur não vai contar sem um produtor. Exatamente. Como já vê bem, o produtor é o que menos come tapo do artista. Eu vou completar 10 anos na produção. Eu vou completar 10 anos na produção. Manico, Manico. É questão de experiência. Experiência. O que é, galera? O que é, galera? Bem-vindo ao LLK Studios. É o Produtor Gose, mais uma vez. O primeiro ever Produtor Podcast em África. É o seu amigo, Lil Chris Beats, a.k.a. Mr. CEO. Primeiro, eu só quero dizer, não esqueça de compartilhar, like, subscribe, hit a notificação, bellão, e para programar o pessoal do feedback aqui em casa. E hoje, estou com o Strange, on the track, mais uma vez. E aqui, estou com o Joker, o que é? Joker Calium. É, vocês estão me estranhos. O meu também é estranho para outras pessoas. Mas, como já conhecemos o Strange, peço aí para, tipo, dizer quem é o Joker, para os que não conhecem lá em casa, tá vendo? Salve, salve pessoal, na boa. Meu nome é Joker Calium. Como vocês já devem saber, do meu outro canal. Sou produtor, ainda aspirante, há seis anos, praticamente. Ok. Por enquanto, é só isso. Quando escreveu durante o podcast. Hum. Tá, nice. Strange, pode te complementar aí. Família, família, o que é tu? Showboy, Strange, you're the track. You know, I got this shit. Hum, you got this shit as always. Bullshit, né? Não, é bom que esse canal, esse podcast, na verdade, não é aquele podcast, maldade. Ah, não vou cissurar, não vou cissurar nada de hoje. Tem uma cena de 18, não sei se põe para o lado esquerdo ou direito. Esse aí já diz tudo, que pá, é para pessoas mais velhas, né? Adultos. É para miúdos. É para andar a pôr tu, 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 tu toda hora. É um job na edição. Mas, é para, é isso, galera. Primeira coisa, o primeiro papo de hoje, eu quero saber... Não, uma coisa. Vocês, a última vez não falamos dessa cena. Esse gajo produziu a música de Young Ricardo, a Trap Boys Family e Daegu Boy. MPT Drill. Como é que surgiu dessa cena, bro? Algumas pessoas não sabem o que era isso. É ruim, bro. Primeira coisa, é que, jo, quando editaram um vídeo, de repente, a assinatura já vazou. Welcome to Mozambique. Sim, a assinatura vazou. Fazou a assinatura, mas, pá, primeiro, como é que tem o gajo, é Tio, pá, deram o vídeo, não tem a assinatura. O boy disse, Tio, bro, o vídeo era longo, você era boy quando editou, não tinha space, não é para o scoredowns, mas, gente, Tio, os créditos, eu bomei ali, tanto no blog, tanto no YouTube, pá, já saiu, pá, fazer o machuqueiro. Não tiveram alguma esperança, já não é nada. Vamos saber. O trabalho é teu, bro, é teu. Maninho, Maninho. E, tanto receber feedback, tanto dessa cena, perceber que, jo, gramaram mais da instrumental do que a música. Tão gramaram mais. Tem um gajo, se não me engano, é um brasileiro, um gatuco, um gajo ali, tipo, isso é instrumentado. Exato, exato. Todos falavam da instrumental. Naquela cena de reaction, fizeram reação daquela cena, Maninho, via. Sempre falavam da instrumental, e já dizem que isso é positivo, para mim. Uhum. Não para dizer que a música é linda, é ótimo, mas essa cena. Yeah, você ainda trabalha. Exato. Maninho, maninho. Percebi muito, fui técnico, ficaram, queriam, não, uma referência, tipo, eu quero um vídeo, eu quero um vídeo, eu quero um vídeo. É, 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 é a cena que nós, acho que nós, produtos, estamos a lutar, ter uma cena tipo referência. Se alguém chamar Strange, pelo menos sabem que Strange faz esse tipo de produção. Esse aqui faz uma cena assim. Yeah, que é um objetivo de Strange. Maninho, tá vendo? Porque se fosse uma cena, tipo, aquele drill, se fosse um drill, como um de Pop Smoke, por exemplo. Ah, esse também abaixar no YouTube, e mandar para te dizer que também fazer uma coisa igual. Então, não é justo. Mas, também, de como saiu a cena, foi uma cena que ela nunca disse, porque o cargo, né, eu já tinha ideia, só não sabia como implementar, como eles dizem. Porque antes era só ele, na verdade, aquele vídeo que ele queria fazer sozinho, hoje ele percebia que foi esse vídeo tanto em roleira assim. Porque ela chama gancho para me dar um suporte. Maninho, maninho. Eu acho que uma das coisas que nos falta Como produtores e artistas Essa cena de você sentir tipo Aqui eu sozinho Não vou conseguir Exatamente Tem pessoas que só te chamam Ficharim porque somos bradas Não, não, não Você tem que chamar o Ficharim quando você está a ver Que falta alguma coisa Ou a pessoa que vai chamar, vai cumprimentar Sim Eu vou conseguir um bito, mas nem louco Mas se o Ficharim não encaixa Não há como O fato de sermos bros Ou você ser mais feio É por isso que eu digo Se um dia eu pedir Ficharim Tem que ser alguma pessoa Que possa fazer algo Que vai cumprimentar a nossa Não é questão de usar nome Já que eu sou amigo de o Ficharim Vem ganhar valor Tem que pensar Esse casamento É uma grande coisa Mas enfim, saiu a cena E você tem assinatura É que nós dez Estamos a falar de malta assinatura Só não coloco nos bits já vendidos Eu coloco assinatura como se fosse questão de segurança Quando o cliente quer escutar a música Manda a DM Ele depois pergunta Essa assinatura eu vou tirar quando pagar Porque alguns levam bits Somes Exatamente Ao invés de tirar essa assinatura E há um devido adora Cale um bit Cale um bit Você não vai lançar esse bit A ouvir assinatura de 10 em 10 segundos É, mas tem também gastos que conseguem É, há um ex de raro Só que nós deixamos eles da ignorância Vamos pensar aqui Aqui não temos como Mano, mano Se você diz Ah, sei lá o que Há um de saber que é meu bit Exato Em algum momento Também temos como deixar cair aquele bit ali na internet Nós como produtos Lançou meu bit Não colocou créditos Não pagou E eu se for a ver ali Vai sair aquele bit ali Exatamente Mas é bom sentir tag Só que para você colocar a tua tag O artista mesmo Ele quer o teu bit com tag Eu mesmo ali Em início Você já fica tipo Mas teu bit entrar assim No YouTube com tag É um bocadinho complicado Talvez se formos já mexer A questão de preço Você diz Para o meu bit Cinco paus Com a minha tag Pois é Queira dois meses Aí vai ter que meter tag Sempre Tá vendo Mas o que está a falar É ruim Mas eu acho que comigo Funciona ao contrário Pede em tua tag Pede Então já está Nem esse bit não dá É questão de estratégia O que acontece O que acontece comigo Você por causa do tempo Também Você acha que está já Seja Exato Eu acho que Que isso seja Eu sou de 2 e 12 2 e 10 Sou mais velho Mas essa cena é a questão Exemplo Tem muitos famosos Fala de gás Porra de nomes Que já trabalham com eles Na hora de agradecer Eu tive que tirar Mas tem outros Que sempre pediam Fazer uma questão Também a questão De contrato Exatamente Nós estamos a trabalhar Com um projeto Não só um bit Vamos Exemplo agora Eu já não aceito Colar um bit Porque eu acho que Às vezes saio a perda Eu digo Se queres um bit O preço pode ser 70% a mais do que o normal Mas quando já é um projeto Consigo normalizar Vamos combinar Eu exemplo agora Já uso Como featuring Ok Tipo Featuring Automaticamente As business Featuring 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 Produz by Featuring Comigo Pode ser Tipo Para dar um exemplo Lil Cris Estrange Ele é que saiu Com a ideia Mas só pelo fato De Lil Cris Estrange Porque eu também Tenho autoridade Para dizer que é meu job Para promover Da minha maneira Aí eu consigo Já normalizar O job Essa nova Diga Que vai Trazer Maré Para os De uma certa Forma E tem outras pessoas Que estão a produzir Para eles Agora Não assino Mas eu vejo Sabes como é que é Não assino Mas ficam a saber Que depois de um tempo Se eu ver Que aquele projeto Não vazou Onde eu queria Vou levar o mesmo Projeto Assinar E você Não vai perceber Eu Eu não consigo Essa cena É nova Estratégia Irmão Não Eu 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 Entendo E Também A cena Que ele Estava A dizer Eu Tenho Uma cena Agora Que apliquei Acho Que mais ou Menos Que ele Está Dizendo Tipo Quando eu Te mando Demo Eu Vou Assinar Em cada 4 4 Barra Mas Quando você Que era Instrumental Eu Digo Bro Tem preço De Instrumental E preço De Instrumental Com Minha Assinatura Porque Eu Já Sei Que Uma Pessoa Basta Eu Fico Chris Beats Já Sabe Mas A Gote Tá Pra Seber Então Praticamente Você Está Comprar Instrumental E Você Está Comprar Assinatura Porque Bro Você Já Sabe Já Estamos Atravantar Aqui A Jag Tem Aquelas Duas Vertentes Quando Colocas Tag Tu És Um Bom Proditor O que? Tá Nice Mas Canto Será É Eu Já Escolhimos Se Vamos Colocar A Tag Mesmo Ou Não Mas Quando Chegas Numa Cena De Um Gajo Ter Aquele Dez Paus Com Instrumental E Teu Tag E Você Não As Vem Você Não Sabe Se Os Gajos Repa Bem Ou Não Vamos Falar Verdade Esses Gajos Só Vem Como Cliente Por Ex Por Ex Gajos Do United States Pagam Dollars Estão Aqui 100 Dollars Agora Vou Comprar Beat Com Assinatura Porque Está Bater Assinatura Lá Calafonha Por Exemplo Então Como Dizer Vai Saber Se Mandas Contigo Ou Não É O Que Às Vezes Nos Bate Red Tá Perceber Por Acaso Como Nós Não Deu Estresse Em Falar De Menos Tem O Nosso Colega É Back Do DF Mesmo De Que Viver Que Foi Entramos No Concesso De Um Projeto Ele Tinha Um Produtor Algumas Fagens O Produtor Era Angolano Eu Fazia Gravação A Master A Nos Beats Daquele Angolano Que Produzia Para Ele E Fizemos Se não me Engano Só Seis Músicas Assim Depois Aquele Dia Pede Featuring Aquele Gajo Eu Não Assinava Porque Aquele Não Gramado Também Eu Respeito Um Beat Mecas Nós Que Masterizamos Porque Às Vezes Nossos Créditos Já Automaticamente Fala Naquela Questão Onde Assina Um Beat Meca Assina Depois Estudo Às Vezes Não Cola Bem Fala Do Tipo De Negócio Que Fizeram Ele Fez O que Pediu Um Projeto Para Ele Ele Foi Gravar No Estudo Quando Gravou Puxa Minha Tag Já Tirei A D Já Percebendo Já Que Projeto Da Mesma Forma Que Era Nos Projeto Nós Não Tiremos Que Invisibilizar Naturalmente Eu Disse Bro Já Que Você Está Solicitar O Gás Ficou Maninho Confuso Falou Tipo Se Me Engano Só Confuso Mas Bro Eu Normalizei Quando Era A Dele Eu Deixei Maninho Assim Do Tipo Eu Vou Te Vender Um Beat Diz Vamos Essa Cena Bati Com Xper Também Nem No Te Lembra Nos Bits De Anger Car Yeah My name Xper 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 Eu Não Sei Eu Contrato Que Usar Mas No Meu Guido Você Não Tem Direito De Assinar Antes De Nós Entramos Num Consenso Já Perceber Porque Vamos A ver É Que 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 É Um Gacho Venha Com Astro No Estúdio Grava Quando Vem Lá Não Produce Que 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 É A Pessoa Que Fez Eu Consegui Lhe Convencer Nessa cena Hoje Ele Já Não Assinando Os Meus Beats Para Assinar Os Meus Beats Ele Já Tem Que Conversar Com Comigo Não Com O Contrato Que Nós Fizemos O Artista Fala Com O Chris Como É Se Chamam Engenheiro Mané A A A Que Master Grava Toda Sempre E Não Juntas Vezes Com Os Mané Mané Mas É Onde Acho Que Nós Temos Que Dividir As Cenas Porque Tem Parte Do Que De Joka Como Produtor E Tem Parte De Joka Como Engenheiro Porque Quem Produziu Foi Strange Por Exemplo Depois Eu Sou Artista Tu Gravar No Estúdio Dele Como Ele Vai Assinar Como Produtor Enquanto Não Produziu Ele Deve Assinar Como Estúdio Mas Isso Também Ele Tem Que Falar Com Comigo Para Eu Falar Contigo É Isso Que Mané No Fim Todos Têm Vamos Espar Questão De Ficha Técnica Artista Escritor Só Que Nós Hoje Em dia A pessoa Não Quer Malta Ficha Tecna Na Capa Ele Quer Na Própria Música Diz É Mãe S Been S telh É Diferente De Nós Bancamos Tjunam É Nossa Sim Disse Dê Uns Beats Quero Quero Estar Ouvir Sim Sim De repente Já Estão Gravados Mas como é que o artista tira a música, não permite conversar ou competir Mas não é só para entrar na internet, as cenas estão ali, manuscritas E pior da capa, ele escreveu para eles, mas ele é incrível Será que ele contestou, até me mandou a escrever, disse Joe E para você ver como é que Joe vanda isso Sim, e só para ver pessoas como o cara Bro, acho que você não é o primeiro gajo, não será o único É o produtor, é o valor dos mais produtores do que os próprios artistas Porque bro, eu sei qual é o sofrimento que nós passamos De acordar de madrugada, às vezes um gajo nos irrita Ei bro, a pessoa não, ainda não manda Tá a perceber O que aconteceu lá, para eu explicar, eu estava para trás O que aconteceu, o GIF chegou, gravou, pediu o meu fichurinho, tá nice, valeu Epa, capa, me manda capa, top de postar para mim no YouTube Epa, tá nice, ele estava jobar, eu já estava free Estou entrando no YouTube, já estou a ver capa, ele produz para ele, ele cresce Ah, nada Não sou eu que produziu isso aqui Na YouTube, é o Bombay Produce by Strange Chequei Tá a perceber E por acaso, lembra que conversamos já antes de eu vir aqui Mandaste uma senha, até disse, acho que é de outra velha essa senha Eu vi, ah, chequei Não entendi nada, mas Até já percebeu essa negligência aí Ele pegou o beat e não pagou Primeiro não pagou Eu começo aqui, o Itaco, mano Nossa arte, não é para não... Só tinha a estrangeira do track E essa aí que... Outros não tinham assinatura, devolta, demos, nem sei como é que fizeram Imagina se eu tivesse bolado, pronto, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Eu acho que o beat era de nicotina, aquele que fizeram a gente Não, 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 não Era de Niko, gravámos uma cena, o cara disse, ah, bro, vamos arquivar esse projeto Cara, tem uma música aqui, agora ainda tem uma música, um nozom O cara, imagina se não fosse o bro dele, tipo, não Ei, mano, mano, se não fosse o bro dele, ah Porque com certeza, ele até disse no studio, o Niko me disse, hey, bro, Strange amando esse beat Mas, ah, deixa lá, grave lá, porque o beat anima, tá a ver O cara disse, não, o beat é mau, mas eu já tenho um projeto com os três nessa cena Mas também eu comemos o brada, essa ele estava a dizer, se não fosse o brada dele, yeah Aí, eu ia estar no estético, tipo, ia Assim, Fred, eu ia ter a novidade Mas o problema mesmo é que temos que trabalhar com os artistas Exatamente, não, nós trabalhamos com os artistas Porque o artista não vai cantar sem o produtor Exatamente E como já vê bem, o produtor é o que menos come tapa do artista Exatamente Aí você não chega, você não, o artista não gasta cinco paus contigo no estúdio Você vai experimentar, mixagem, masturização, captação Mas vai gastar quarenta mil com vídeo Vídeo Aqui vídeo não ia acontecer se não devia ser que nós estamos em tarde Exatamente Não, mas estávamos nós, porque nós damos aquele valor Meu beat são dez paus, gajão Mas essa cena é aquela cena que falamos Essa é a que falamos daquela comunidade de produtores Tipo, bro, na verdade, essa cena nunca vai parar de acontecer Porque sempre vai encontrar, se o Joker negar Dizer, bro, eu já não quero mais Você tem que pagar cinco paus para instrumentar Irã, o Lir Cristo sai da escola Décima primeira Tama nem calcão em produzir Ter o que é crédito Ele puto, crédito E eu vou lhe mandar de bola E se eu cansar Esse aqui Oh, shit Oh, thanks Então, ok Então, essa cena é fudida Porque nunca vai parar de acontecer isso aí Eu estava percebendo Porque o artista parece ficar chonado Já não vou te ligar Você que lhe cobra cinco, bro Vai ir no Maldalil, Cris Dá o seu da escola Diz, puto, manda lá beat Eu, que tipo de beat, bro? Pois eu será o primeiro a postar no Instagram Dizer, ah, bro, produzir para um diveta É, produzir para que 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 Então os brothers vão te dar aquele fake love Esse nosso pute é mau Produzir para que que Fake love, mau Fake love, olha a cena ali Precisa passar o que é rio Não é rio nada Isso é clove Você vê, só escreve Não está tipo mau Mau, mau Não, mano Então está bom Ei Eu estou vendo que, pá Estão colocando ali Teus brothers Mas aquele bicho não vai passar Teus brothers Exato Temo mau, mau, mau Fogo, fogo ali no Instagram Só põe mau, fogo, mau Gote, Gote 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 que começou um ano atrás Vocês não sabem qual é a definição de Gote, bro Gote somos nós Dá muito tempo Que somos quase lendas Está a perceber? Greatest of all time Não greatest of 15 minutos Está a perceber? Falando naquela cena que eu estava a dizer Eu queria também falar de uma cena que pessoas não percebem Tipo, na produção de instrumental Tem uma instrumental que já é hit Tem uma instrumental que é faixa número 9 Faixa número 5 Está a perceber? É E essa cena é que matreta Mas nem engaja Mas nem engaja Só porque Quem produzir foi estrange Vai levar aquela cena Lançar como single Enquanto Estrange, sabe que, bro Essa cena como faixa número 5 Será uma ninguém nice Para bombar a sua tche Para fazer sentido Ou EP Está a perceber? Então Quando é hit Você, bro Ah, lança lá Você não quer lançar a cena Eu vou lançar para ti Com produtora Está a perceber? Então Acho que nós produtores Outros, né Eu estou a dizer nós Porque também Não vou dizer vocês Estou a dizer nós Porque também Eu, como produtor Tenho essas cenas De ser um artista A lançar Mas a música não bater Como nós achávamos No estúdio Porque a cena Só ia fazer sentido Como faixa Número Sim Número Sim Está a perceber Então artistas Vamos Organizem Saberam que produtor Produtor é vós Por andeia Mas não só artistas Mas produtores também Porque tem aquele Lil Chris Big de 500 Mas aí Amanigo Nesse caso Ontem mesmo Veio assim Do meu grupo Queria instrumentá-lo comigo Eu dei meu catálogo Eu disse Pá Beats Feitos sob medida Faça X Ok Ele depois Eu disse Mas para ti Esse aqui tem um Joguinho em promoção Nós deixamos no catálogo Sempre a espera Depois eu disse Isso aqui Estão aí Só me diminuiu um bocadinho Diminui uns 500 Ele disse Eita cara Até mandou áudio Fogo e tudo Eu achava Estava com 500 500 Eu, minha guerra Como produção É tirar 500 Em todos os produtores Até agora Estamos Na daura Eu estou a trabalhar Numa gravadora Que eu tinha fundado Temos um grupo De produtores Agens programadores Estamos a fazer Uma plataforma Tipo o Bitstats Ok Saímos do barco O bit mais barato Não pode chegar 500 Medicais O bit mais barato Tem que ser mil Pelo menos Você tem dinheiro Royalty Não estamos a comer Aqui Porque não comemos Ninguém está a usar Spotify Então temos Já pelo menos Comer logo na entrada E no Spotify Dele nem bomba Nos nossos nomes Exatamente Porque estaríamos Já colocando O produtor Nos royalties Normalmente Aquele centavo De entrar É mais Nem isso Você vai vender Viver de 500 Ele depois Vai gastar 50 mil No vídeo Não se explica Quer dizer Que não Porque ele não Tem dinheiro Ele não acha Que tem o trabalho Ou vale Aqueles 2 mil Medicais Ou 5 ou 10 mil Quando chegava Nesse nível É você Alguns Trabalhar Com Fora disso Mas Qual é Esse Que bateu Aqui A nossa vida Que a pessoa Comprou Bip Exatamente Se a pessoa Não valorizou Não vai ser valorizada Exato Um par de Vinícius Sim Se você Pagaram Um bom Ano Se der Cris Café Maninho As coisas Vão andar Maninho E uma cena Que Então Eu passo Maninho Acho que Vocês também Essa cena De um Artista Chegar Por exemplo Como dava Já a falar De 500 Você sabe O teu valor Já não é 500 Calhar Malta 5 Vou dizer 5 Porque ele Vale 5 Só que Vocês lhe pagam Menos Então O que acontece Maninho Comigo É aquela cena De um gajo Chegar E dizer o que Ah Como é que Ele Cris Na boa Estou interessado Em beats Trap Pesso Para mandar Demos Gostei De beat Númer 3 Qual é teu valor Meu valor Dar um exemplo Dois paus Ih bro Mas eu tenho 700 Por que Você não foi Num gajo De 700 Bro Está a correr Não comprar Um gajo Que já tem Bro Estão a produzir Para manhã Um gajo Bro Essa cena É o que eu estava a dizer O catálogo É aquela cena De CV Está a perceber Então CV Para você saber Que esse gajo Merece Salário De De 10 20 30 Mil Você Vem Experiência Bro Para mim Por exemplo Eu queria mandar Meu CFK Para aquele Puto Eu sou Engenheiro Eletrônico De telecomunicações Engenheiro De auto Não está longe Você conhece Meu grupo Eu ainda não vi Eu deixei Escola Que te bateu Eu estou Usando Para área Eu estou Depois Não Queira De 500 É Bro Estamos a pedir Paguem Paguem Essa não é Sempre Dica Se você não Consegue Pagar Um gajo De 2 Paus De 1000 Paus Procurar Um gajo Bro Começa Do quarto Bro Vocês Querem Logo Correr Para Estudo E mandar Ai Guys Depois Depois Vão Dizer Mose Não É Justo Área De Música Não É Dinheiro Senhor Não É Isso Não É Real Mas Você Tem Que Saber Como Que Vai Vai Não Faz Sentido Mas Isso Há Quando Número Em Mas Ou 17 Não Não Eu Tenho Um Árab De 12 Fássas 6 E Eu não fui, mas eu fiz duas fachas de duas a dez mil, dez mil. Um bom todo? Sim, duas fachas de duas a dez mil. Deix mil, dez mil. Depois de dois mil. É o último tempo! É o último tempo! É o último tempo! Eu comecei a contar a escola, porque eu também fazia parte da produção. É o último tempo! É de ouro! Mas a gente não era nada! Não era nada! Maneiro! Tu já percebeu? Estava muito quente! Eram quatrocentos e ceguenta quinhentos! Quer dizer, amizete e cê deita. Cê é de uma coisinha assim. Por isso que as pessoas vendem. Maneiro, maneiro! Eu acredito que a gente não vai no... Eu vou dar no papo. O Guarninha, você arrumou um carro, um carro e dizia... Eu sei as pessoas que vão comprar a minha música. Eu não tô preocupado. O que eu vou fazer é não ter até a... Prefiro minhas músicas. Não ter nem um blog, imagina. Essas vinte ou vinte ou vinte e cinco pessoas comprarem o Bagaré. E eu já... Maneiro, Maneiro. O Guarninha, o Guarninha. O Guarninha, o Guarninha. O Guarninha tá... 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 Exatamente. É porque tem um equipador no marketing mesmo. Eu vou te tornar preço X, porque o meu marketing é esse aqui. Exatamente. Eu não vou andar a radar caro de malta de seis mil tons, numa zona full de aré. Exatamente. Uma música. Uma música. Aí já foi bem pago. É jazz. Uma jazz. É isso que ele tava a dizer. É o estilo. Jazz não é pra miúdos. Exatamente. Mas também a trap também não é pra miúdos. Por quê? O mesmo investimento. Exatamente. Tudo é música, ya. Desculpa. Tudo é música. O que acontece com o Guarninha de trap? O Guarninha de trap prefere comprar roupa. De jeterias não são. De jeterias são o quê? E a música dele te puxa um iPhone. Pra pagar instrumental é problema, mano. Sim. Mas em algum momento o estilo tem a ver com o tipo de pessoas. Não que o trap não preste, mas a maior parte das pessoas estão naquela área ali. Tem algum problema. Mesmo que acontece com o jazz. Show de trap, show de jazz. Quanto é que está o show de jazz? Dois e meio. Não enche. Show de trap vão dizer 250 entradas. O problema não está no estilo. Não enche. Aí as pessoas estão lá. Maninho, maninho. Eu concordo, mas vamos tirar essas barreiras. Sim, do estilo. Do estilo. Ok. Eu também tinha tipo... Agora, Joe, mesmo o Price. Ya. Nós não deixamos no Price. Sabe, eu aprendi falando com gás bicho. Tem gás que não racha contigo. Às vezes não é questão de números. Ou ele é famoso. Ele achar que é Joe. Só um papo desse aqui. Vou produzir uma cena. Não vai nenhum site. Maninho, maninho, maninho. Por quê? Amadores. Putz, amadores. Que reclamam. Serão 500, né? Quero ter 500. Eu... Não vou te mentir. Eu ia aceitar. Eu ia dizer... Me envia a targo. Eu lhe dar bicho. O mesmo bicho eu ia vender para outra pessoa. Se eu pegar aqueles não... Não vai... Vai devagar com os primos. Sim. Fica só pela alguns primos. Exatamente. Outro dia estou com um bro. Já fizemos um EP. Bateando. Ele depois disse que Joe. Falei com o meu irmão. É um gás que anda a dar esses blogueiros. Falou com o meu irmão. Quero para ele boostar minhas mãos. Eu disse bro. Você não precisa do meu irmão para boostar os teus beats. Você pode boostar. Porque... É por ele achar que ali tem views. Funciona assim. Mas está bem. Eu quero conteúdo. Vou chegar ali a ver beats. Qualquer no blog dele. Só porque ele tem 60 e tal mil seguidores. Vou baixar. Isso não tem loja. Uma coisa é aparecer. Outra cena é boostar. Maneiro. Maneiro. Eu posso boostar. Eu não sou famoso. Não tenho... Maneiro seguidores mais. Se eu quiser boostar. Eu posso boostar. Já o fato de dizer... O que que é? Sim. Conta no link. Mas outra coisa é ele postar. Só postar. Só já postar. Não. Mas marketing aqui está muito fraco. Principalmente na parte dos artistas. E depois eles voltam para o produtor. Tipo, meu beat não bateu. Porque isso a gente mandava mais. Exato. Eles sempre olham. Tipo, meu beat não bateu. Você... Pagou beat. Ok. Por que eu paguei os teus 5 mil? Mas estava à espera de aqui. 5 mil de fazer. É para que o beat bateu. Não. Deixa eu pagar aquela agente de marketing lá. Ou tu mesmo saber divulgar a tua moça. Porque esse é um outro assunto. Primeiro a moça tem que ser boa. Exato. Para ser escutada. Depois fazer chegar nas pessoas certas que escutam. Certas. Exato. Você vê alguém mandar link de trap em um grupo de Kizom. Quem vai escutar trap ali naquele dia ali. Tem que saber mandar o teu beat para as pessoas que vão escutar. Exato. As pessoas certas. Eu, por exemplo, comecei a produzir porque eu queria ser cantor. Mas eu como sou um bom cacata. Preferia não desvalorizar um produtor. Porque eu não vou pagar a chamada de 200 anos. Tempo, né? E também não gastar dinheiro para depois roxar. Exato. Eu vou aprender a produzir. Aprender a produzir. Ah, não. Não sei nenhum beat. Meu. Mas vem aí no próximo mês. É um collab com um amigo meu. Mas eu gostei. Cargas lá? Não. Eu toquei e fiz o trabalho dele. Ele já tinha feito a produção. Então. Eu fiz assim. Vou aprender a produzir. Vou fazer meus beats. Daí. Ah, você tem que saber. Depois de fazer uma música. Você não vai lançar para ter os contatos todos. Nem todos que estão aquele estilo. Exatamente. Aí você vê. Entra num grupo de 500 pessoas. Querem divulgar a tua música. Tipo, yah. Aqui pelo menos 25. Vamos gostar. Manda-se para três grupos de 500 pessoas. Tipo, yah. Mil e vinte pessoas. Se forem 25. Ou seja, 35. Exato. Mas depois vejo no YouTube que só tem três lives. Exato. Mas o link passou. O link passou. O link passou. Viram, olharam e ignoraram o passado. Passaram. Por que? Não soube divulgar. Exato. Depois voltar para o link. Ah, porque teu beat, mano. Você me deu um pouco mais comentário que não anima mais. Você gostou. Gostei. E os dois não gostaram. Você mandou para quem que gosta. Amizade. Qualquer queira ouvir essa música. Sim. Qualquer pode ouvir essa música. Anos depois diz que o beat anima com outras pessoas. Será. Depois de dez anos dizia. Ei, tinhas um beat, mas ninguém nasce. Mas não gostasse, mas ninguém... Tá? Tá a ver? O bad bro, exemplo, fã. Falo daquelas pessoas que... Como é que se diz? Exemplo, eu tenho o meu grupo. Falo do meu grupo familiar, onde... Grupo da família. Quando digo família, não. Para de fazer família 100%. Fala de primeiros dias que eu consegui concentrar ali. Teja percebeu. Eu posso ligar com uma família. Exatamente. É... Tem meninos. Levam... Todo dia só a... Porta memes. Matanões. Tem gás ruídos. Mesmo que... Você vê que esse gás aqui... Tá dizendo divulgar trabalho. Teja percebeu. Mas ali tá no site errado. Veja percebeu. Exatamente. Tem meninos. Exemplo, esses grupos de... Divulgação de música. Grupo de música. Agora é aviator, mano. Agora é aviator, sim. Ah, aviator. Sim. Eu abro esse grupo. Já não conversamos mais. Sim. Até tem no screen. Toda sério. É. Eu fico sem entender. Tipo, what else, bro? Mano. Tu já percebeu? Já essa questão de divulgação de música. Ei, eu não vou ficar me falando. É porque a divulgação precisa de ter uma organização. Primeiro, tínhamos aquela propriedade que diz. Declinaca. Deixa o trabalho para profissionais. Tínhamos que ter agente de marketing a divulgar música. Ok. Não queremos pagar. Queremos ser nós. Temos saber divulgar. Entras num grupo de divulgação de música. Ok. Ponto, um. Já estás no lugar certo. Entras no grupo de Kizomba, tu fazes Kizomba. É. Não. Estás no grupo certo. Mandaste o teu link de Kizomba, eles vão clicar. Não. Não te conhecem. E todos também estão a clicar. Não. Posso estar a beat dele. Estamos uns três daqui, cada um. Posso estar a beat dele. Ninguém quer apoiar o outro. Você tem que ser o primeiro. Dizer. Ei, Grami, da tua música. Não são se a escovar uns aos outros. O problema do artista é ego. Mas temos que saber usar o ego do artista. Para ter uma nossa cena. Está a ver? Você vê que pá. Não. É. Deixa ele ouvir esse daqui. Já te bate curiosidade. Ei. É um beat interessante. Porque teu beat gera nice. Estás aí a dar. Lei da reciprocidade. Porque você primeiro tem que dar para receber. Nós estamos toda hora assim. Todos os artistas estão ali. Out e não. Já disponível. Fire, fire, fogo. Não esqueça de clicar nessa música. O grupo está cheio de links. E ninguém está. Ninguém está a ajudar o outro. Grupo é para que? Interação. Aquilo vai ser uma consequência. De nós nos conhecermos. Vamos nos apoiar. Mas não. Link, link, link. Mesmo grupo de beatmakers. Pensa o feedback desse beat. Não te conheço. Eu quero ouvir teu beat. Para quê? Primeiro vamos bater papo. Batei uns alguém. Já começou a gravar esse gajo. Ah, hoje pedi o feedback. Deixa lá. Dá para gastar mais megas. Meu tempo para escutar o beat do gajo. Vamos conversando. Aí você lança teu beat. Só aquele grupo todo. Você está. Já tem junto uma fan base. Está a ver? O mesmo artista só quer ser adorado. Mas não serve. Não, não, não. Mané. O papo é interessante. É gramé. É gramé. É gramé. Essa é a dica aí pessoal. Vamos trabalhar com isso. Ah, por exemplo. Eu perguntava mesmo nos grupos onde eu estou a gerir. Eu digo, você está mandando links de teu beat, teu serviço. Ninguém vai clicar aqui. Porque você não falou nada. Mesmo se fosse grupo da vida. Você tem que dar alguma dica? Grupo é para bater uns papos. Redes sociais. Exato. Quanto de viajar aqui tem até 50 mil seguidores? Ninguém. Mesmo se tiver 50 mil. Quantos aqui temos de viajar sem likes? Exatamente. Muita gente está a seguir, mas ninguém está contigo. Mané. Você só quer receber. Me dá aquela impressão, por exemplo, de status? E como se chama cronologia? Story. Story. Não, story é status. É a mesma coisa. A diferença na cronologia é no status. Exatamente. Vai descobrir que no status talvez é outro título. Estão a ver muitos. Mas no fim tem poucos. Sim. Passaram a ignorar. Ignoram, mas lá no status eu não sei qual é o fim. Não sei porquê. Não sei. É só espreitar. Vai, vai, vai. Quer dizer que ele viu pelo menos. Não sei. Passa e vai. Passa a ti. É o que temos como problema nas redes sociais. Depois. Você não tem engajamento quanto a fanbase. Você quer ser seguido, mas não comenta, não gasta, está a seguir. Como é que a gente vai voltar para ti. Ok. Você é cantor, é artista. Mas quando a gente iniciar. Tens de ter aquele tempo de chegar. Não dá. É assim. Você apanha seguidores. Não. Isso é orgulho. É o que acontece nos shows. Nos shows. A maioria dos times é assim. Um cara chega num show. Bah. Canais. O artista você conhece. Você já produziu para ele. Por exemplo. É o show de Yang Ricardo. Yang Ricardo convida a matar. Daigo. Sei lá o que. Estão a atuar em PT drill. Estranho que é produtor. Banga. Ai. Aquele meu amigo. Deixa estar. Aquele desprezo básico. Depois. Amanhã. Hey. Yang Ricardo. Vai dizer. Te vi bro. Por que não chegaste até no vivo. Até estavam perguntando quem é um gajo produzido. Eu apontei dedo. Mas. Eu estava esperando vocês chegarem até mim. Porque eu não podia sair do vivo. Sabe. Então. É o que acontece. Com a cena dos grupos. Exatamente. Tá vendo. E. Ontem. Ontem estava no show de Dino. Estávamos já. A curtir lá. Ok. Tá nice. Bro. Eu disse. Com as pessoas que eu estava corrigindo. Eu disse. Estou a vir. Estou a cumprimentar Dino. Cheguei ali. Como é que é. Ei. Como é que é. Dino. Boa. Blá. Blá. Tá nice. Foi. Foi. Depois daí. Eu sei que. Time time. Eu vou precisar de uma cena. Não. Help. De dinheiro. Estamos na indústria de música. Uma cena. Eu vou lhe dar cena. Ele vai lembrar aí. Esse OG saiu da cadeira dele. Para vir. Me cumprimentar. Está a perceber. Networking básico. Sim. Está a ver. Eles estavam a descobrir. Que lá no grupo dele. Onde estavam. Lá no VIP. Os cantar. Tem um gajo que vai perguntar. Dino. O que é aquele gajo? Não. Um gajo produziu para eu. E micotina. Ei. Estou de passar no meu dedo. Já abriu as portas. Já abriu as portas. É você mesmo. Está a perceber. Depois das brincadeias. Eu tive. Por exemplo. Estou aqui hoje. A pessoa pode não saber. Ou por exemplo. São pequenos passos. Mas. Eu postei meus status. Num dia desses. Num dos meus amigos. Não sei quem foi. Me apresentou. Nelo Beats. Nelo Beats. Fizemos uma collab. A primeira collab que eu fiz na vida. Collab oficial. Estava com uma pessoa. Estava matinar. Nós temos que produzir. Para Simone Silva. Nelo Beats. Ele viu o meu status. Porque bateu o papo comigo. Acho que viu o meu catálogo. De Beats. Queria me conhecer. Nem sei quem é esse meu brother aqui. Postou até chegar nele. Ele viu. Começou a ver. Eu estava fazendo. Acho que era remix de Squid Game. Estava a tocar. Ele disse. Trailei. Se eu meter drums. Ele meteu drums. Ele disse. Podemos fazer collab. Ele disse. Só que ele entrou como gosto. Porque não quis o nome dele. Postei mesmo nas plataformas de streaming. Sem problemas. Dois por três vezes. O status dele. Wave Masters. Producer Community. Link do grupo. Entrei. Aí já chegou. Por causa daquela collab. Aquele status. Que um amigo meu. Qualquer. Fez chegar nele. Entrei no grupo da Wave Masters. Community. Me chamaram para 8X Records. Para participar do grupo. Comecei a abrir os olhos. Como funciona o mercado do beat. E já está a andar tudo. Agora não preciso procurar tudo. A gente vem sozinho. Bate papo comigo. Eu digo. Para preço. Mas por causa de um dia. Alguém tirou um tempo. Para postar minha cena. Eu também. Estava preparado. Claro. Para receber o apoio. Networking. Ninguém ganhou ninguém. Sim. Ninguém ganhou ninguém. Porque nele ia chegar. Tipo. Esse cara aqui. Mais ou menos. Vou fazer o que? Porque depois fui descobrir. Que NevaBeast. Está a produzir. Há menos tempo do que eu. Iamos ficar. Tipo. É. 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 Sim, sim. Porque se a pessoa não gramou, alguém vai gramar. É onde eu já guardo meu catálogo, aquele bit ali. No próximo dia, se você não quer, alguém gosta. Eu busquei há bits que não prestam, que estão a bater. Porque eles conseguiram fazer chegar na pessoa que grama. Mas nós devemos domesticar e já já quer saberem. Exatamente. É o momento da revolução dos produtores. Sabe por que aconteceu? Eu comecei a cantar antes de produzir. Só por saber que eu tive que parar de cantar o cara de produzir. Tipo, mas será que valeu? Porque eu descobri uma outra coisa que eu não imaginava. Eu sempre que ia ter como produtor, ele era normal eu apresentar 50 bits. Fodidos. Aí eu dizia que nada. Eu quero pra tu, a fazeres. A minha ideia. Sim. Muitas pessoas pensam que instrumentais é tudo na vida. Sim. Tem que combinar com a letra que tem. Mas tem naquele caso. Por exemplo, o Jay já provou isso. Jay, ele crise já também. Eu sou um gajo, sou espontâneo né? Mas nem sempre as cenas que eu tiro sabe? Pode ser naquele momento. Depois de 10. Então, o que acontece comigo? Eu escrevo, né? Então, primeiro. Digo, depois começam a produzir mais truque. É por isso que muitas das vezes as minhas produz truque. As minhas. Dizem que não animam. Só animam com música. Mas o que estava fazendo na verdade era o certo. Fazia-se antigamente. Primeiro era a música, a letra nesse caso. A letra. Chegava o produtor tinha que ir encaixar. Faziam o arranjo. Chegaram com viola, ver as fases. Mas agora o produtor só não são artistas que se viram. Ele pode gravar, mas ele já tem que encaixar naquela instrumentagem. Mas é já a favor do tipo pra você gravar um vídeo que tem carne de mara. Eu não sei como explicar essa cena. Eu estava fazendo uma expos de beats. Que é? Tem uma que encarargo ali. Tem beats que animam. Tem beats que animam. Faz rito, hein? Faz rito, hein? É por isso que as vezes eu nego. Eu também controlo. Eu não gosto de gatos que me mandam mensagem. mas estamos como é que é. E aí estamos a pedir. Estamos a pedir. O texto, o livro eu te ouvir. Entendi essa lógica também. Eu posso sofrer. Mas, bro, eu gostaria de virar. Passa um texto no mesmo áudio. Ei, bro, estamos a pedir, bro. Como é que é? Cabo em caba. Conta lá. Oi, novidades. Um, dois, três, tchau. Um, dois, três, tchau. Um, dois, três, tchau. A tua dúvida seria quanto ao produtor, que tem aquele catálogo, qual é que dá para a música dele? Exatamente. Exemplo, só lá, bro. É tipo, eu ganhei, mano. Eu estou avisando sobre esse debate. Ainda um dia, vamos, galera de novo, só falar dessa cena de comunicação. Ele fala com o revolucionário ou a geração. Você está respondendo todos os pontos que estão à vida. Tem que continuar. O exemplo que nós produzíamos, né? Com o Spotify. Com o Spotify. Youtube. Nós aprendemos sozinhos. Já na mão, meu. Então, para descobrir, craque de FF, levei quatro anos. Já acredito que foi lá no fundo. Só fazia demos. Temos, demos, demos, demos. Porque no time, era tipo, saia daqui, Pazar não brudou. Mas nem brudou. Não brudou. Não brudou. Chegou a ajudar ele também. Não queira dizer. Tu pensa que eu não pode descobrir. Não pode. Não brudou. A questão é que não, gente. Tipo, a vídeo. Você já percebeu uma grava. E o que acontece? Exemplo, como é que é? Tem alguma coisa aqui? Ela estava gravada. Era sobre a dúvida? Não. Eu ainda estava. FF. Exatamente. Quando apareceu o YouTube. Começamos a descobrir. Sem anos. Tipo, já fazemos perguntas. Como é que é isso? 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 Sim. Eu fiz durante, acredito, dois anos. Não sabia acatar. Pesando. 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 No tempo dos dramas era só o de Lex Luga. Não sei quem espadou. Sim. Sim. Era Lex Luga. E Yellow Beach. E Yellow Beach. Isso aí é para de ano passado. Esses dramas, você sabia que esses dramas são uma base. Mano. E aquele do Dr. Dre também. O Glep é mais famoso que usava no Trap. É. Mano. Mano. Não, ele não supera. É. É. Quem usou mais depois disso é DJ Master. Yeah. Nós já chamavam DJ Master Clap. Master on the Beach. Eh Mano. Agora já é malta. Quem? Pierre Bruneus. Chaco. Pierre. Já agora é outro guy. Bro, é mesmo o Clap. Pegue nesse vídeo. Aqui está, nós. Bem, Google, cidad. Já, bro. Eh? Foi Mano. Mais, mas, para interagir. Yeah. Só que. Eh 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 eh. Estudor o que é? O Engenheiro Eletronica de Alcomunicações. Agora vem, ele sabe se comunicar, ele sabe se faz, né? Sabe, ganha a pessoa! É uma hora de desgrave de áudio praticamente, então dá no memo, você pega aquela matéria eu vi isso aqui na produção, usei tudo, foi aí que eu disse, isso aqui não tem nada pra mixagem, já dava pra aproveitar. Ok, isso já é um podcast que tá vendo aqui. Tipo, como é que tu diz, você acha que masterizas também? É, o mesmo curso de produção dou. Você já viu? Eu, isso aí não tenho paciência. É, eu tentei muita paciência. É, eu também. Mas eu vi que aqui nós não tínhamos conteúdo sério pra contar no YouTube, tem muita coisa zerada. Que muitos pessoas fazem a pensar que tá certo, porque muitos já fizeram. Quando você tem muita coisa zerada, fica pra ser que tá certo. Então eu vivo aqui, mas ensinar alguém a fazer uma kizoma como deve ser um Afrobeat, estilos de cá, que nós comemos dinheiro cá. Só repartiu, deixei mesmo esse godo na mão, um bocadinho. Mas eu preferi fazer um curso mais velhado pra cá. Agora a banda faz doutorado? Eu, o problema é que comecei mais. Na produção aí eu comecei com a EDM. Beijes, matem, graças, me deram piano, de brinquedo. Viola é a mesma coisa, toquei EDM na viola. Quando peguei, pensei, a primeira coisa que ia fazer seria EDM. Só que eu vi que isso aqui não tá dando dinheiro. Eu disse que batando a hora de comer tá. Comecei já a produzir pra pessoas. Peguei o cliente do gás, tava matinhando, até tá comigo até hoje. O gás vi que esse gás aqui é um vídeo interessante. Sim, mas... Essa área aqui, até maninceram. E cada um consegue fazer da sua maneira. Vocês podem entrar lá e usar uma técnica. Eu vou usar outra, mas o resultado... Até mesmo quando digo técnica... Falo de... Como é que se diz? É... Talvez a geração, né? Eu nunca vou dizer que você está sério, que nunca está errado. Eu sempre dá muitas coisas. Porque eu posso estar a dizer que estás sério. Falo nessa questão, né? Sim. Quando estás errado. Exatamente. Porque, no exemplo, tu faz da gente divulgar beats. Tipo, só a te conhecer. Enquanto eu já não quero, eu quero estar. Entre aspas. Ah, não. Eu também não faço sofrer. Claramente. Até... Sabe, eu fiz beats há 500... Nos times, nossos beats eram 150, 200. 150, 200. Maravilha. Em 2012, 13. É... Nos times, porque... Já sabe. Naquele time, escuro. Você tinha de escuro. Mano. E é 150. Você nem usava. Por muita coisa. Eu só comprava lanche para as cotas. Eu também. Eu tinha as fichas ali. Maninho. Quando dava aquela mesada, era para... Para dar um boas. Maninho. Porque nós tínhamos para ter estudo. Por exemplo, aqui no BF aqui. Eu acho que o primeiro estudo é teio. Só que nós sabes disso. Porque estudo daqui não duraram. Só era tipo... Um mês, dois, três meses. Já sabe. Uma baraquinha ali. Aliás. E é que já era um animólico escuro. De tanto ser ódio escuro. Não entendias nada. Você tinha uma mente maninca. Que tipo, aperta. Você se sentia limitado. Mas também era... Não. Grita. Grita. Eu não posso gritar. Essa parte de todos os avanços. Exato. Exato. Mais ou menos isso. Já praticamente, éramos muito limitados. Já eu... Exato. Agora prefiro ter 10 pessoas, eu a produzir 10 pessoas, mas que não me estressam e que paguem o dom maior. Mas a ideia no fim é essa. Vai estar lá, vai, continua a fightar, produz. Na verdade nem na minha produção, é o mercado da música. Você tinha que estar a fazer aquela plataforma de venda de beats. Os próprios cantores, eu comecei a fazer um estudo, porque também estudei um bocadinho de marketing já por fora. Aí os cursos têm uma hora de fazer. Então eu ouvia, falava com meus clientes, porque eles mandaram um beat de referência, mandaram beat de YouTube. Que Lil Cris colocou beat de matar Leroy Mestre, você vira apanhar. Essa instrumentada de Leroy Mestre, eles querem um beat com essa vibe aqui. Por que não faz ter diretamente com ele? Exatamente. Comecei a caçar essa parte, depois disse, não sei como entraram em contato, não sei se é bimose. Eu apaguei todos os meus beats que estavam à venda no YouTube, por causa dessa pesquisa que eu fiz. Exato. Porque eu ouvi que meus beats estão à servir de inspiração para um outro freio, em vez de viter comigo. É, eles estão fazendo uma brincadeira no YouTube. Mas já que ele consegue vender, já que ele mandou dele. Só que esses gajos, desculpa, esses gajos vendem, só que os gajos aqui vendem. Ainda não... Ainda não está mais bem bem vivo. Só que fizemos um vozeiro. Como é que chama aqueles... Coisas do YouTube? É um... Como é da Jay Cactus? Não, não. Não, não. Não, não. Fizemos um... Está ajudando com aquela série. Bem mesmo, com visualizações. Mas descobri que quando a gente experimentar, a criação dele não tem nenhum, tá? Tem que fazer um break ali, um... Com aqueles vídeos. Um minuto só, só. Pagam também. Como já tá com isso? Tá morrendo. E a bata batera. Direto é assim. Brevemente, pra chegamos no fim. Que... Já, já está. Desenvolvido. E... Endalo. Perdeu o fim de pensamento? Amaro. Tá, meu, falou de Tate B. Você tá falando de Tate B, sabe? Sim. Sim. Eu já acessei, eu já... Full, real. Eu já queria, mas não tinha o rapoteiro. De repente, tem que ter mais direitos sociais. Eu só quero apanhar. Já tá no cinto. Porque ele sempre tá bem por baixo. Depois deixa o link da música dele. Link do BeatStars. Ei. Quando eu quero, é isso. É só um cocô mesmo. Sim, eles deixam link do BeatStars. Mas nem todos tem pitaco pra pagar BeatStars. Mas você pega uma plataforma com a MPAD. Exato. Esses putinhos que ainda querem brincar de cantar. Chegam ali. Pagam. Já vão comprar um instrumentado. Todos os produtos vão estar a comer dinheiro. Porque o problema que temos aqui primeiro é a organização de produtores. Depois, uma organização que vai organizar os produtores. Não temos associação de produtores, mas temos de músicos. E são eles que vêm nos pagar pouco. Mas eles querem ser engrandecidos. Que associação de música. 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 E o negócio é o Universal. Tá a ver? Mas... Sim, já. O meu bem de ir ao Universal. Agora é o deputado. O Universal bateu no Stein. Bé mesmo. Bateu. Nós produtores. Chega aqui. Deziseis de anos que não querem fazer TPC. E resolvem fazer beat. Quem é que vai lhe controlar. Para saber definir. Padrões de igualdade. De preço mínimo. De venal de Umbi. Então fala dessa parte da organização. Eu cheguei nesse aspecto. A gente vê que pode se ver. Tipo de produção. Eu comecei a pegar pesado mesmo. É possível mesmo. Quando saí da faculdade. Aqui é normal. O mercado de emprego está pesado. É normal de viver de moça. Eu comecei a me organizar. Tipo a networking com toda a gente. Comecei a me bater com o Matalheiro Messi. Até chegar o Matalheiro Cris. De repente. Mas nesse processo todo. Eu vi que aqui. Eu tenho que conseguir fazer um taco. Na produção. Exato. Fazer vamos nos organizar. Nós todos. Ali. Ver. Preço de beat. Tem que subir. Instrumentar de 500. Não é instrumentar. Um cantor tem que chegar a ouvir. Preço tipo. Ele disse 1000 metros. Esse instrumentar aqui. Já que cantor é vezes. Vê mesmo pelo preço. Do mesmo jeito que um cantor. Chega no estúdio. E quer ver. Um microfone da Rode. Para começar a respeitar teu estúdio. Ele olhar pelo preço. Tipo. Não. Esse instrumentar eu não vou comprar para 1000. Ou por aí gastar vender a 2. Mas isso é bro. Só está no trap. Eu não vou conseguir. Isso aí está no trap. Mas é. Eu digo. Por que não. Não falar um estúdio de música. Em geral. Em geral. Porque. É. Rappers não pagam. Sim. Não há rapper que pagam. É. É. É isso aqui bro. É. É real isso aí. Mesmo. Se eu fosse rapper. Ou o que 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 que. Não ias pagar. Não ias pagar. Tá ver. É. Negativo. Sabe por causa. Sabe por causa do que. Porque. Assim que. Já sabemos que. O que vende mais. É afrobeat. Ou que zomba. Vão todos para lá. Todos nós. Assim não vai existir trap. É gamoso. É. Da mesma forma que. Ah. Disseram nos Estados Unidos. Pela primeira. Pela primeira vez. Em. Trinta anos. Que nos billboards. No top five. Não tem trap. Não tem hip hop. Tudo é pop. Sim. Afrobeat. Tá a perceber. Então. Isso está a dizer. Bro. Epá. Tem um outro lado também disso. Porque. Porque trap. Já sabemos que. Já crescemos bro. Você não pode nos enganar com trap. Tô com gajas. Tô com. Já cansamos de ouvir isso aí. Então. Acho que. Uma das coisas que tá a fazer. Trap. Cair um pouco. Porque bro. Está na trap. E que já. Crescemos bro. Tá a perceber. Já sabemos. Qual é o processo. Esse gajo. Só tá a dizer. Tá com gajas. Mas depois. Tá no carro. Mas depois daqui. Vai subir chapa. Tá a perceber. Nem. Nem namora. Nem nada. Ainda virgem. Dizem. Não faz sentido. Não faz sentido. Tá a perceber. Então. Afrobeat. Fala de amor. Todo mundo passa por aquilo. Coração partido. Depressão. Tá a ver o que que que. Tá a perceber. Então. Acho que. É por causa disso aí. Trap tá a cair. É. Porque bro. Estão falando da mesma coisa. Se fosse uma cena que nem. Ah. Por exemplo. Aquela música. All My Life. De. De novo. Durking. J. Cole. Bro. Realidade. Tá vendo. Pra que. Ta falando coisa da vida mesmo. Esse magueke. O estado de escravo. Um minuto só. Aquele é Gangsta, eu diria. Tem aqui no livro de Gangsta. Tem uns Gangsta, só que ainda não. Não querem aparecer. Fizemos o Dark. O que o gajo imaginou? Só até concentrado. Ele não se entende. Sabemos disso. Não se entende. O que acontece? Como é que se diz? Como é que Dark fez? Percebeu que esse cara aqui é o gajo que no domingo está fazendo estrada. Ele precisava dar o que? Eu não aprovou o Ado Montevideo. Por acaso dizem, o Ado Montevideo pelo que eu percebi. Fala dos problemas que ele teve. Ele não se entende. Quase a... Quase a... Então, ele não chegou de hostilidade. quase uns bichos não estendendo. Ele fala dos acontecimentos com o avô, a mãe, o próprio avô e... quem mais? O que mais? Percebeu porque, Joe? Só que eu devo dar dinheiro, dinheiro, agora já não do... Já tem. Já tem. Já. Já. Organiza-se. Sim. Não, por fato é muita organização. Eu acho que... a gente está em casa. Sim. É porque nós estamos... Temos que organizar aqui. Estamos já a espelhar, mas ninguém está fora. Eles estão a ser engrandecidos. Nós aqui... E outras cenas. É o nosso esforço. Podemos apoiar. Se nós falássemos coisas com sentido... Está a perceber? Porque eu até lembro... Acho que... Não vou... Mas o quê? Vou dar um exemplo. Você... Você já está na escuta. Sai da escuta e desce uma segunda. Você vai dizer... Mãe, quero ser rap. Roda, desce. Quer ser rap. Ah! Mamã vai ouvir bander logo. Na minha caban caban treja. Dizeram... Meu filho, eu quero fazer isso aqui. Não. Não aguanto. Se trap... Posso ou rap, na verdade. Porque trap tem esse lado de... Trap é aquilo que malta bander faz. É só eu não... Vamos tirar deles, pessoal. Trap é aquilo, malta. A cama caban treja. Mas se fosse aquela... Ter outro gajo. Porque nós todos não vamos ser bander. Está a perceber? Ter um gajo diferente que fala sobre algo da vida. Sem precisar ser maninga da ground... Jamais, não era uma garota de trap. Sim. É a trap. Eu posso matar a trap. Eu posso matar a trap. Aquelas barras ali. Ah! Ah! Meti aquelas barras de trap. Ah! 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 Mas... É que, bro, você tem que fazer a cena acontecer. Sim. Você tem que... Você não está vendo que J. Cole... J. Cole era maninga underground. Olha agora. Se engacha no trap, bro. Se engacha no trap. Não. Não. Por que que nós não podemos ter um samucano pelo menos? A representar. Claro. Porque, bro... Tu está falando de New School. Ah! Não está falando. É isso. Já passaram o time deles. Ah! Fazer a cena de acontecer. Maninho, está a ver. É muita revolução. Ei, bro. Para se mexer lá na parte dos cantores. São os nós. Se um cantor vê que tem. O instrumento está ficando caro. Eles vão começar a levar o céu a sempre. Uhum. Não vai fazer aquelas brincadeiras de 80 anos. Ele vai trabalhar mesmo. Para pagar a nossa instrumental cara. E saber que essa instrumental tem que dar rendimento. Porque as vezes eles só querem cantar por cantar. Acabou. Maninho, maninho. Eu estou organizando os grupos ainda. Porque produtores tem muita indisciplina. Sim. Mas são muitos. A gente vai apresentar aqui no BF. O Victor Criss. Sim. Eu acredito. Tenho uma certeza que ele pode me apresentar. Tem que ser muito mal do Criss. Não vai ser chato. O Victor Criss é o único. Aqui tem a gente não produtores. Mas tem aquela cena de violão. Quebra. Quebra. Mas ele é o único que consegue. Juntar as outras. Ah, você já percebeu. Essa cena é muito. Não é muito dedico. Mas você consegue juntar todos. Maninho. Fazer a produção ser reconhecida como uma profissão. Ah, bro. Falando com aquela cota. Você diz que o teu cota é o suprutor. Fica tipo. Maninho. Tem, tem. Tem, tem. Não tem. Faça o bicho. Você ganha fazer as coisas de matar Chaba. Você diz. Não, não, não. Eu tenho que mostrar meus vídeos. Léo. Apanha. Maninho. Nós começaram a nos valorizar. Quando fizemos no Malta Gloom Channel. Exatamente. Dá para receber. Antes disso. Mas isso parou. Primeiro nos grupos. Como eu disse. Primeiro para trabalhar nos grupos de Whatsapp. Saberem se comportar nos grupos. Desculpa. Eu sou de uma chanteia. Namatória. Lá rola. Aqui é uma... Lá rola. Então. Primeiro organizar nos grupos de Whatsapp. Saberem interagir. Porque nos grupos é só. No máximo para querem interagir com grupos de produtores. Que dizem. Ei, para. Conscreve. Na descrição. Troca de feedback. Troca de apoio. No fim das contas. É só. Out now. Pense para avaliar no beat. Você não quer aprender. Sabe, Joe. Lá no grupo esta malta. Lilo Cris. Pergunta ao gato. Como é o gato. Quando é aquele caminho. Gato. Me ensinava como você fez esse beat assim. A questão de mixagem. Como é que você faz isso? Mas é, meu amigo. É preciso obrigatoriamente colocar sempre B. Sem mono. Porque. Não querem saber. Fazem o diamante. Depois dizem. Pense para avaliar no beat. Eu digo. Apaga esse beat. Pognitim com o primeiro Aranjo não fez bem, que era musical ao Steve, depois a questão de Mixagem também Eu gravo a língua de gás que conseguem dizer, sabe? Muitas pessoas sempre tem que ver Muitas pessoas sim Ele nasce a primeira de bons pés no final Já fizeste a Jambi? Vai falar nessa cena de gás que o que é, Androm, por exemplo, tem um gás, shout out No Facebook, o Margot disse, quando eu crescer ou quando eu quero ser que nem o Little Chris Eu estou a dizer, eu estou a entrar, eu até estou a rir, senhor, eu fiz o que é, tipo, talvez Meti água, o cara disse, não, bro, eu quero ser o próximo Mr. CEO, tá a perceber? Esse tipo de comportamento que nós temos que ter o que no grupo, ele não está a dizer Que ele quer ser o próximo eu, quer ser o próximo CEO, se você não sabe qual é o significado De CEO, vais entender do ponto de vista do puto, tá a perceber? Se não sabe, vai lá pesquisar, ele não está a dizer que eu quero ser eu, não, então A mesma coisa que ele está a dizer, você entra no grupo, está a ver um jogo, Strange, com mais de 10 anos de experiência Bro, PVT, como é que é, mano, Strange? Epá, eu sou um produtor de Xai Xai, estou a tirar uma cena, peço teu feedback nessa cena Eu acho que antes de eu lançar, né, ou antes de eu começar a produzir para outros artistas Eu acho que estou a pedir ouvir aquela cena ali, você ouvir e tens alguma coisa para dizer e me dar feedback Strange, Top 10, você é Strange, Outdoor, Little Crises, Outdoor, Jokers Mendoza Bro, não poupa, diz lá o gajo, esse kick, nada, esse héroe está fora da nota, essa melodia não dá Explica Por que? Porque, ele pode levar tipo Não, 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 tem uma pessoa de Não, 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 bro Leve esse feedback para aqui, bro Eu já toquei 10 instrumentais para um gajo no Santos, vou começar Ele disse que todas as cenas são fudidas, mas todas elas tem Héroe Fora da Nota 10 instrumentais O dilema das crianças de agora, notas. Sim. Exato, exato. Porque na música tem regras. Por mais que nós não saibamos que estamos a seguir, há quem vai automaticamente. Eu vou fazer de forma lúcida. Mas há quem vai mesmo pelo sentimento direto, nem sabe por que tirassem ali. Ah, porque isso aqui é a cor de 17, mas maior. Eu nem sei, mas me diz, saiu bem, já está. Tem que saber em algum momento, tipo... Estou a fazer para saber o que você errou. Para saber o que está, desconfesta errada de feedback, às vezes querendo feedback todo beat. Eu vou dizer, não gramei de erro, não gramei de kick, não gramei de melodia, não gramei de hi-head, sei lá o que. Apago. Você chega, bro, tem um beat. Tu vai desconfiado que na mixagem é da vocal. Não sei o que, peço para avaliar. Já vai com uma ideia de erro que você cometeu. E ele já vai contar a atenção. O resto sabe que fez bem, mas o gajo não se confia em nada. Mas não, peço feedback no grupo. Um vai dizer que eu não gramei de hi-head, outro não gramei de melodia, outro não gramei de mixagem. No fim, você é que não se confia para o gajo de erro. Estou no beat. Então o meu tem que saber se avaliar no produtor, depois de saber que ele vira o feedback da merda. Chegar numa dali de crise. Estranjilado, bro, peço para avaliar aqui. Eroito a desconfiar, mas estou cansado. Estou com fatiga auditiva. Peço para avaliar. Eroito para mim o gajo. Realmente, acho que não é brasileiro. Aqui tem muitos diálogos. Isso aqui não dá problema. Ei, valeu. Tenta lá fazer isso aqui. Já está um pouco de agonia, já te conhecer melhor. Não, bro, essa dica aí. Esse beat, entendeu? Mas eu tirei com a auriculada. Mas sabe. Claro que sabe. É que a auriculada são as mais terríveis. É porque a gente vai usar a final. O som está bem normalizado. Não vai se ouvir nada. Ei, mas depende dos japoneses, meu irmão. Sim. A auriculada, bro. É mesmo eu começo com a auriculada. Oh, manico, meu irmão. Começa com a auriculada. Mas bem, mano. A auriculada. A auriculada. Por causa do time. Mas antes de fechar, quero saber uma cena de vocês. O que vai definir o que é 11 trends? É o hit que criaste? Ou é aquela cena do... Vou dizer o quê? O credits que tens, mas sem hit. Por exemplo, eu posso criar, malta, seis copos. E seis copos me deram dez paus cada copo. Ou eu posso criar um copo que não me deu dinheiro mais. Pessoas já conhecem mais esse copo. É. É, começa assim. Eu acho que entendo o objetivo de cada produtor. Vamos ficar mais preocupados com fama. Ok. Ou só mais preocupados com dinheiro. Eu não me apresentava. Ok. Fama vai dar dinheiro mais para frente. Vamos trabalhar para agora. Eu estou vendo aqueles dez bits que cada homem deu 555. Porque aquele que se bateu, isso já é com um artista. Eu não sou auxiliar de marketing. Exato. Sou redetor. O artista e o usuário final é que devem resolver essa parte de bater o vídeo. Não. Aqui eu fiz meu trabalho. Tá nice. O artista gostou. Pagou minha cena. Daí para frente já não é comigo. É lá. Então, para mim, estou preocupado de uma parte que paga minhas contas. Não é na fama. Exato. Aí, bro. Eu acho que o nosso enero é que eu... Eu já estou há dois, dois, três anos. No próximo ano, galera, eu vou fazer... Eu não sei se vou fazer o show ou o quê, mas eu vou completar dez anos na produção. Então, vamos fazer o show. Tenho anos de produção. Eu estou fazendo isso há muito tempo, galera. Mas três não tive oportunidade, mas ele vai fazer parte da minha cena. Eu quero gás maduros e malta New School. Vou dizer New School, porque para nós, você é New School. Eu não conheço. Não, não é por causa de ser conhecido. Estou a falar daquela cena porque as pessoas pensam que New School é ser conhecido ou não. Bro, sabe? Acho que eu e os três podem dizer que nós somos New School. Exato. Porque nos conheceram agora. Está a perceber? Enquanto... Nós somos OGs da produção. Exato. Aqueles cinco... O Cassano estava a dizer. Aqueles cinco copos que fizemos. Está a perceber? É só agora que estamos a ter o que fazer aquele um copo. Exatamente. Então, é isso que eu estou a dizer. Às vezes... Essa é meio complicado, mas... Bro, nós somos OGs. Então... Próximo ano. 10 anos de produção, galera. É. Experiência. E não desistir. E não desistir. A caminhada, né? A bagagem estava a fundo. Nós começaram a cair. Eu acho. Eles falam que não tinha que ser uma luta. Você acha que o Senhor de Deus o Senhor é de música? Vai ser agora ou não? Eu não estou preocupado nesse tempo falando. Porque falam uma coisa daqui para aqui. É. Agora pode ser famoso, né? Aquele... Tem um pateta agora, aquele de... Chamou de Amza. Deixa dele o... Tem um Amza que chega ali e manda... Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas eu acho que está fazendo números que... Que muitos não fizeram, né? Não sei. Agora... A garçada daquele vídeo de... Eu nunca estou no place naquela lítica de Ad C. Neliz tem nome, mas se for uma verdura agora... Ad C superou... Ad C superou a Leliz. É. Não quer dizer que Ad C é melhor que ele é. É que o pessoal quer ver... Me amostou. Dá a perceber. Então... Vindo daquela questão de... Eu acho que... Nem tempo, né? Aquilo ali. É o trabalho, mano. Exato. É o trabalho. Já fizeste hits, mano. Hits. Não interessa os vídeos... Caramba! Já fez trabalho, né? Sim. Você sabe aquilo. Você fez. É o trabalho do gestor, não. Eu tenho a certeza. Ele tem crise. No coração... É menos de... No coração... Mano. 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 É porque ele tá com... Nicotinho... Ele tá com... Mano. 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 É só isso aí mesmo. É só isso aí mesmo. Você já percebeu? Era um erro. Eu não queria passar para onde eu andou. Eu disse que tava em Milênio. Que 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 é? Nos Estados Unidos me laçaram... É amedrão. É amedrão. É amedrão. É amedrão. Mano. Eu tô com um gajo assim. Numa série aposdeiro. Parque. Vai dar o que? Não. Não. Esqueça. Nicotinho tem nome. Então me diz. Nicotinho tem nome. Mano. Mano. Nicotinho não tem nome. Chegou e estava a dizer. Rapaz, eu não quero escurar. Não. 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 É o meu gajo mano. Nem para chegar a dizer que... É o bro. Parque. É o meu trabalho. Já dormiu essas coisas. É o você que me ligou. Vêlho. Bro. Vá curtir com o palco. Já sei qual o resumo. Estou a tocar. Não, então. Não. essa parte te animou. É. Porque ele trouxe uma visão que muitos, ou... Que a música precisar. Desаем a Nicotinha de Pára. As Nicotinhas do KKK. Tem reprise de flow, para perceber o flow. É normal que seja o Itália, ele que é barato, como é que eu dou. Mas na hora de meter o flow... Já é bem vivo. Ali ele está com... Não falei, mas para mim estava muito. O próprio amigo, já agora vai ficar melhor. Mas achas que é essa a experiência de agora? Exato. É uma cena que estava... Desculpa o time pessoal, esse papo já está no bairro. Mas é aquela cena que alguém estava a me dizer... Disse o que é... Disse bro, eu na verdade só comecei a escutar nicotina. Tipo... Não que ele não escutava. É aquela cena de prestar atenção mais. De ter o gajo no reprise. Quando ele começou com o de propósito. Porque já era... Era... Recomendações da metravo. Era... É ruda, é importante. Não, não, não. Tem uma pita que me chama... E aquela parte... É minha melodia. Porque às vezes acontece cena no estudo com o produtor. Você fica assim... Eu gravo... Ok... Guys... Come on... Deixa eu terminar. Então... Eu gravo... Ei... Nico... Se você entrasse assim... Será um nice. Não porque... Depois ele põe a letra D. Exato. Não porque eu escrevo em português. Mas não é... Não é nada que escreveu. Não terei a vergonha... Ah... Broto... Sim... Sabemos mais todos. Porque... A pessoa que escreveu... E tem outras pessoas... Que tipo... O cara... O cara... Ah... Estranho... É... Marinho... Marinho... Quando ele sabe o que é... Essa barra que meteu... Nada... É... É... Porque... Ele pediu uma pergunta... Para ele... Respondi... Ele prefere... Não... Ele disse... É... Ele prefere aquela... Esperança... Esperança... O que está já trazendo... Maninho... Porque... Eu sei que... Ele tem ideias dele... Ele tem... Ele tirar... Eu saber... Você não... É... 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 Exato... Exato... Não... λλά... Não... É... Nn... É... 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 Não,It kernos Agir... Sa... Eles são portraits... Exato É real, bro Essa cena de Pode lembrar agora Essa cena de malta copos É tipo o que Pessoas não percebem Você pode criar um copo Por exemplo, uns três Mas se você ir no Joker Dizer, bro Joker é um gajo mais famoso Dos Estados Unidos Mostra lá o gajo que você trabalhou com ele Você só tem um copo Ele não vai prestar atenção no milhão Ele vai querer saber feedback Desse aqui É por isso que você vê Categoria das pessoas que eu produzi para eles Bro, vai pegar a cabeça e chega, mano Chega Então, é isso, guys Muito obrigado, guys Levarem o vosso tempo É pra Manego, manego É, bro, tão manego orgulhoso É o décimo episódio Sabe, vamos chegar a 10 É, bro É Manego, manego Então, é isso aí, guys Muito obrigado Muito obrigado também pelo feedback Todos os vídeos Esse guy dá feedback Nos posts Depois, eu sou aquele gajo Que fico Eu gosto de ficar burro Tipo, não sei de nada É, Jô, tô errado, né Aonde, bro? Ele diz Depois eu melhoro Tá, pra saber Porque se você tiver Ah, seu gajo Eu sei o que tô a fazer Tô a deitar vídeos Ah, não estou a fazer isso Não é Tira essa cena da tua mente Ele vem com o feedback dele Melhorei ou não tem que melhorar Nem sei se era isso que ele tava a dizer Mas melhorei algumas cenas Então, é isso, guys Muito obrigado This is the very first ever producer podcast O primeiro producer podcast em África Tá, vamos fazer história, guys Pode dizer a última cena Pode dizer Tá, já trabalharam aqui agora Aproveita agora pra me ver Eu agora tô a trabalhar na minha gravadora Daora Áudio Além do curso de produção Já está na UDM Pode dizer Pode dizer Pode dizer Mas até na UDM Procurso de produção de Moçambique Paciência A gente tá a trabalhar na nova plataforma Divina de Instrumentais Que seria a nossa versão Do Big Stars de Moss Ainda não já tá no nome, né E a Então Big Stars de Moss Vai ser assim Só brincar Eu já Eu tenho um pedido Despeço a apresentação Então, pessoal Vamos valorizar o que é nosso Para perceber Fora já tem a cena de beats Vamos valorizar Tentamos reinventar Tem uma noção de beats Vamos levar aquela cena Transformar-a numa cena Para mim Para ver Procurso Falando em cena Grammar de uma cena Que aquele puto fez Elton Penicel Ele foi Um dos poucos Que fez o que é Que semplou Aquela música de Música de Marques A primeira música que bateu Liga pra você Liga pra você Então, o gajo Semplou aquela cena Que mandaram Para o grupo Da Mass Records Até eu tava Dizendo Esse puto Merece pistas O que ele fez Então Se nós também Tchunássemos Uma cena Você tá vendo O que ele O B está a fazer Tá a perceber O que ele O B está a fazer Vamos deixar A galera Procurar Malta Anthony Hamilton Que vão nos processar Depois da música Tabater Bro Procurar lá Uns trends Música dele 2010 Dizer bro Se eu fazer Uma cena assim Eu bancar Com o Joker Bro Met like Drum kids Eu vou fazer O que? Eu vou fazer A base da cena Vai ser uma cena Fudida Então Let's go guys Lil Chris Beats Here Estamos com Strange on the track Jogger Calium We out Brr